Música Reconhecemos a importância do café na história, na formação da cidade de Santos e agora estamos tendo a oportunidade de fazer a sua primeira edição que já mostrou que veio para ficar. Não tenho dúvida de que nos próximos anos nós teremos um festival ainda maior, ainda melhor e com mais adesão. Música Eu tive a oportunidade aqui de tomar um café que eu nunca tomei na minha vida, mesmo esses cafés importados que vêm aí, mas não tem o mesmo sabor do café que estão servindo aqui. Então eu acho de uma importância muito grande, até cultural, para que as pessoas conheçam o verdadeiro café que é fabricado aqui no Brasil e que tivesse mais importante oportunidade de tomar esse café. Música